Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, o bom combate, o bom combate da fé, esse combate de um posicionamento em relação às verdades de Deus diante dos desafios e das situações que esse mundo promove, que é um sistema de viver desse mundo, e eu quero te dizer que ele é vencedor, e a gente já viu isso pelas passagens que nós lemos nos vídeos anteriores, eu não quero voltar, mas eu quero continuar daqui, porque no último vídeo eu falei sobre uma importância muito grande de Deus, ele é tão sábio em trabalhar as situações e a nossa vida, que não só ele nos dá a vitória do lado de fora, como ele também nos dá a vitória dentro de nós. Como assim? Vitória dentro, pastor. Ah, legal, esse aí é um detalhe importante que eu estou conversando com vocês. Então, nós vimos lá com base em Romanos capítulo 12, que nós não fomos chamados para viver conformados com as situações que nós estamos vivendo. Elas são um momento, mas elas não são a totalidade da nossa vida. Então, eu tenho que dar uma recolhida para compreender, posso estar vivendo um momento difícil. Como eu disse para vocês, as aparentes derrotas de situações, contei o caso de José e outros homens de Deus, assim como Davi, cada um deles, Jó e outros homens, passaram momentos difíceis, mas não é o final. Nós estamos num processo de Deus estabelecer o seu propósito sobre a minha vida e a sua, que é isso que a igreja tem que ter em alta essa visão, né? Você faz parte, você é uma engrenagem no processo de Deus, de estender o reino de Deus sobre a face da terra, ok? Então, eu tinha falado para vocês que não há nenhum ensino em relação à nova criatura que nos leve a viver uma vida conformada. Pelo contrário, a palavra de Deus, como fundamento na nova aliança, na nova criação, nos chama a viver de maneira transformada e não conformada, ok? Transformada. E é legal porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, diz que nós vamos sendo transformados, que é a mesma palavra no original do grego, de Romanos capítulo 12, verso 2, ok? A mesma palavra. Transformação, metamorfos. A gente sai de um estado para um outro. Completamente diferente. Que coisa maravilhosa, né? Então, beleza, nós vamos lá. De glória em glória, nós somos transformados de estágio em estágio e nós vamos chegando lá. Essas transformações, deixa eu te dizer, gente, são grandes vitórias. E é esse o conteúdo que eu estou te mostrando e vou continuar, de que essa é a grande vitória, talvez a mais importante da nossa vida, é a vitória interior. É a vitória da sua e da minha transformação para um ser completamente diferente, para um ser mais semelhante a Jesus, com o seu caráter, com o seu posicionamento, com a sua visão. Nós vamos nos transformando, ok? Isso é a grande vitória em uma pessoa mais semelhante a Jesus, o Rei da Glória. Meu Deus do céu! E Deus opera através de várias situações que a gente enfrenta, ok? Então, muitas vezes a gente olha uma situação difícil, a gente fica só, diabo, você é terrível, aquilo outro, nem sempre. De repente estamos passando por uma prova, por um teste. De repente estamos passando por algo onde Deus está nos aprimorando. A palavra certa é aperfeiçoando, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre o aperfeiçoamento da nossa vida, essa transformação que é importante. E eu quero te mostrar uma passagem muito interessante que eu entendi por esse aspecto e eu mostro para você. Filipenses capítulo 4, verso 11, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só quero te falar que isso não é uma declaração de conformismo. Conformismo, perdão. Isso não é uma declaração de conformidade, de entrega. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma declaração de transformação. As situações que ele enfrentou, das mais variadas e difíceis, mudaram, aperfeiçoaram a vida do apóstolo Paulo. Se eu falar sobre o combate da fé e te dizer isso, a maior parte das pessoas só vão entender as coisas de fora. Pastor, eu preciso da liberdade financeira, eu preciso resolver as minhas coisas na minha casa, eu preciso disso e daquilo. Claro que nós precisamos e Deus vai nos dar vitória. Mas a vitória mais importante do combate da crença, da fé, é a vitória interior, uma coisa chamada transformação. Então Paulo disse, Filipenses capítulo 4, verso 12, tanto ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E a gente enfrenta essas situações. E não é considerado tudo isso que ele enfrentou derrotas. Não são derrotas. São aparentes derrotas. Quem está me entendendo aí? Pega isso no teu coração. Então, ele dá ao apóstolo Paulo uma declaração de ter sido transformado pelas mais variadas situações que ele enfrentou. Essa é que é a verdade. Eu volto a repetir, se eu passo pelas mais complicadas situações, e digo angustiantes, desagradáveis, que geram sofrimento, mas não me transformam, eu vou acabar me soltando uma conformidade, queridos. Então eu continuo sendo a mesma pessoa, e até pior, porque eu começo agora a dizer que quem é culpado é fulano de tal, é Deus, é aquilo ou outro, nada está acontecendo, eu estou conformado, eu não fui transformado, e parece que as situações continuam na nossa frente. Legal? É isso aí. Então dá um like aí no nosso programa, por favor, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e por favor, deixe um comentário, porque é importante para todos nós. Um grande abraço. E aí E aí